Paulinho Vaqueiro 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 Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eita, eu gosto da lógica, e eu não estou perto E sabe que embora também é corra de amor A nossa história fica Camaraque, ele tira e corria E lá na torre, ele vai receber essa noite E passa, amor, contigo no banco Me traz do carro Me leve pra entrar naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Já vai sabendo que esse túnel ia ser melhor comigo Poxa, meu amor Vai ter careca O rei das aqueijar Vai pagar a separação Que impressão é essa, papai? Se você quer recaída Parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo nada Além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos Já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações Não virem normais E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai Tira minha paz Tu senta demais Vai, vai De um jeito que só você faz E tira minha paz Tu senta demais Vai, vai De um jeito que só você faz E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai Tira minha paz Tu senta demais Vai, vai Vai De um jeito que só você faz E tira minha paz E tira minha paz Tu senta demais Vai, vai De um jeito que só você faz Oh, oh, oh Lampo gay Amanheceu Amanheceu E eu sozinho aqui no bar Saudades da morena Coração doeu Mandei mensagens Eu te amo Respondeu que pena Que pena Que pena Que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo Que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa fazenda Dinheiro Vem pra seu pai Pra casar com você Ele falou Não aceitava Vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro E é pra gente fazer Amor E é pra gente fazer Vem pro seu vaqueiro E é pra gente fazer Amor E é pra gente fazer Amor Amanheceu E eu sozinho aqui no bar Saudades da morena Coração doeu Mandei mensagens E eu sozinho aqui no bar Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo Que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo Que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa fazenda nem dinheiro Pedei pra seu pai Pra casar com você Ele falou Não aceitava Vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro E é pra gente fazer Logo o dia inteiro Amor Vem, por seu vaqueiro E é pra gente fazer Vem, amor Vem, amor E é pra gente fazer Logo o dia inteiro Amor Vem, por seu vaqueiro Aaou, pachãe! Vem, amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer O menino desse cantando vaquejada Dá vontade de cantar mais ainda Pra testar seu coração É o Flamengo Testado De Ramon no Beat Na minha melhor fase de esquema Seu beijo veio pra me bagunçar É que eu tava correndo de problema Onde é que minha boca foi parar No teu corpo molhado, morena Mergulhei sem saber nadar Será que vai valer a pena Que se foda eu quero me afogar Eu não queria ninguém Mas no seu beijo eu fui de zero a cem Eu não queria ninguém Mas o efeito morena me fez tanto bem Eu não queria ninguém Mas no seu beijo eu fui de zero a cem Eu não queria ninguém Mas o efeito morena me fez tanto bem Não quero mais ninguém Versão brasileira Ramon no Beat O teu corpo molhado, morena O teu corpo molhado, morena Mergulhei sem saber nadar Mas será que vai valer a pena Que se foda eu quero me afogar Eu não queria ninguém Mas no seu beijo eu fui de zero a cem Eu não queria ninguém Mas o efeito morena me fez tanto bem Eu não queria ninguém Mas no seu beijo eu fui de zero a cem Eu não queria ninguém Mas o efeito morena me fez tanto bem Não quero mais ninguém O efeito morena me fez tanto bem Vai me testar Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem raquejado ela se brota Sai lá da cem e vem pra rosa Só pra sentir A pega na bruta misturada com o carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem raquejado ela se brota Sai lá da cem e vem pra rosa Só pra sentir A pega na bruta misturada com o carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de serra Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de serra Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó O azul trago o cabelo Arrepio o corpo inteiro Pegando o fogo suado Começou no corró A verdade Estou escolado Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de serra Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela não se controla Quando vem o brilho Da espora na boca É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Ela se brota Sai lá da cita e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela não se controla Quando vem o brilho Da espora na boca É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Ela se brota Sai lá da cita e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de serra Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de serra Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Duas voltas no cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corró apertado, tosso colado, subiu no cavalo E terminou no quarto, terminou no quarto E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Faz o colo de serra, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro, nunca vai ter dor Jogou, exigui no linha e tá frisando a cordeira Vai do swing da minha barra Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir Minha petrolina Mãe vaqueiro Agora você encontrou A tapinha do seu letrão A espora da sua botina Eu dei um laço no seu coração Mas não tô aqui pra te prender Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Virar umas garrafas Eu também vou Quanto mais nós mete o louco, mais louco fique esse amor Michele Andrade Inhumano Agora você encontrou Agora você encontrou A tapinha do seu letrão A espora da sua botina Eu dei um laço no seu coração Mas não tô aqui pra te prender Eu também vou Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Virar umas garrafas Eu também vou Quanto mais nós mete o louco, mais louco fique esse amor Deixa o pau cair a folha Michele Andrade E o Mãe vaqueiro Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mas tá de bem Cuido de maquejada Doi no chão Forra a mulher Cachaça e som de paredão Pode chamar que tem Curdição Pegar o sol com a mão Isso é festa do interior Eu tenho essa Summertime Summertime Sadness What's the Summertime Summertime Sadness Got that Summertime Summertime Sadness Oh 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 I got that Summertime Summertime Sadness What's the Summertime Summertime Sadness Got that Summertime Summertime Sadness Oh 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 Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem Cuido de maquejada Doi no chão Forra a mulher Cachaça e som de paredão Pode chamar que tem Curdição Pegar o sol com a mão Isso é festa do interior I got that Summertime Summertime Sadness What's the Summertime Summertime Sadness Got that Summertime Summertime Sadness Oh I got that Summertime Summertime Sadness What's the Summertime Summertime Sadness Got that Summertime Summertime Sadness Oh Meu vaqueiro Netinho Antônio Marco Vem descer Vem trabalhar Meu parceiro Antônio Rigo Abraço Vaqueiro Vem Lê na Paraíba Manuba O Vaqueiro Também Tem Sentimento Pra quem Tenta Negar Tá Enxugando Gelo É Mesmo Que Soprar Depois Fiquei Mudei Dormi Deu Super Sabor Ruca É Que Eu Chorei A Noite Toda Eu Não Quero Outra Pessoa Vamos Tentar Ficar De Boa Se Eu Fosse Você Eu Descia Do Salto Olhava Com Algo Na Sua Frente Jogava Água Fria Nesse Coração Cabeça Quente Mas Eu Não Sou Você Por Isso Passei Essa Noite Chorando E Pensando Se Eu Descia Do Salto Olhava Pro Algo Na Sua Frente Jogava Água Fria Nesse Coração Cabeça Quente Mas Eu Não Sou Você Por Isso Passei Essa Noite Chorando E Pensando Ah Se Eu Fosse Você Vem Na Fora Do Protetor Sensacional Vem Pando E Vanquira Vanquira Mais Afaixão Do Brasil Me Desculpa Essa Vão Enrocar É Que Eu Chorei A Noite Toda Eu Não Quero Outra Pessoa Vamos Tentar Ficar De Boa Se Eu Fosse Você Desvia Do Sato Olhava Pro Alvo Na Sua Frente Jogava Água Fria Nesse Coração Cabeça Quente Mas Eu Não Sou Você Por Isso Passei Essa Noite Chorando E Pensando Se Eu Fosse Você Desvia Do Sato Olhava Pro Alvo Na Sua Frente Jogava Água Fria Nesse Coração Cabeça Quente Mas Passei Essa Noite Chorando E Pensando Ah Se Eu Fosse Você Jogava Água Fria Nesse Coração Alô Patro Salcini Não Dora G.S. Rache Alô Matheus Integral Mix É sempre Pra você Meu irmão O homem Que representa A vaquejada Por Diferente Os Iguais Que Cê Cacis Do Correão Eu Digo Assim Foi mais Um Caminhão Chegando Do Maranhão Com Gado Olha Que Sabado O Pau Torou E Hoje Nós Botar Pegado Batendo Pelo E Serra Embaixo Do Ruaseiro Foi Fechando Na Bras E A Carne Subiu Cheiro Tem Velho E Tem Toro Dançando Bem Colabi Nós Envolindo Cana Tiragosto Do Dois E Farra Na Cidade É Burra E Parra De Balada Vai Vaquejada É Vaquejada A Galera Do Interior É Diferenciada É Vaquejada É Vaquejada O Parra Na Cidade É Bom Pra É Pago De Balada Mas Vaquejada É Vaquejada É Galera Do Interior É Diferenciada Vaquejada É Vaquejada Mais um caminhão Chegando Do Maranhão Conrugado Olha que Sapatou Qual Toro E Hoje Nós Votar Pegado Rodendo Pra Serra Embaixo Olha que Mexendo Na Tem velho E tem novo Dançando Nicoladinho Mas Engolindo Cante Tira Cojo Com Dois Parra Na Cidade É Bom Pra É Pago De Balada Mas Vaquejada É Vaquejada A Galera Do Interior É Diferenciada Que É Vaquejada É Vaquejada O Parra Na Cidade É Bom Pra É Pago De Balada Mas Vinha Vaquejada É Vaquejada A Galera Do Interior É Diferenciada Que É Vaquejada Que É Vaquejada Oh 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 Alá São Marquinhos Integral Mix Alô Verdeco Os Homem de Boi Virar Ração Brasil A Ração Dos Campeões Rame Da Integral Mix Balace Xô É Gata De Vaqueiro Diferentos Igual De Campos Sala Cigará É Vaquejada É Vaquejada É Vaquejada Mas Põe Aquele Vestidinho E Se Prepara Que Vai Ser Só Curtição Vai Ser Uma Surpresa É Bem Aqui Pertinho Vou te Ver Dá Pra Tu Não Reconhecer O Caminho Vem Calma Amor Não Fica Ansiosa Vou Revelar No Seu Ouvir Das Atrações Misteriosas E Hoje Tem Festa No Quarto O Fit Nosso No Colchão A Cama Pau O Som No Talo A Gente Fazendo Um Showzão Hoje Tem Festa No Quarto O Fit Nosso No Colchão Acaba O Pau O Som Do Talo A Gente Fazendo Um Showzão Oh 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 E A Gente Fazendo Um Showzão Oh 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 Se Depender De Vem Vai Virar Tradição Meu Amor O Show Hoje É Só Nós Dois Aquele jeito Hoje É Só Nós Hoje Só Nós Dois E Ei Amor Vamos Sair De Casa Hoje Não Mas Põe Aquele Vestidinho E Se Prepara Que Vai Ser Só Curtição Vai Ser Uma Surpresa É Bem Aqui Pertinho Vou Te Ver Dá Pra Tu Não Reconhecer O Caminho Vem Calma Amor Não Fica Ansiosa Vou Revelar No seu Ouvido As Abrações Misteriosas E Hoje Tem Festa No quarto Um Vite Nosso No Colchão A cama O palco O som No talo E a gente Fazendo Um showzão Hoje Tem Festa No quarto Um Vite Nosso No Colchão A cama O palco O som No talo E a gente Fazendo Um showzão Se depender De mim Vai virar Adição Essa Desde pequeno Pararará Sempre fui danado Pararará Desfiado em galo No mato O dia inteiro E quando o sol Se esconde Aparece No dia Manteiro Cheirando O cangote Toma Do corote Paredão Furando E eu Dando Os pinotes Cheirando O cangote Toma Dos corote Os paridão Furando E eu Dando Os pinotes Do nada Eu tô na Vaquejada Olha Do nada Eu tô na Vaquejada O vaqueiru Derruba Põe O vaqueiru Derruba Saia Do caminhão Desce os cavalos E sobe A cachorrada Do nada Eu tô na Vaquejada Olha Do nada Eu tô na Vaquejada O vaqueiru Derruba Põe O vaqueiru Derruba Saia Do caminhão Desce os cavalos E sobe A cachorrada O vaqueiru Derruba Põe O vaqueiru Derruba Saia Do caminhão Desce os cavalos E sobe A cachorrada Chama Chama Bota Na pegada Do pedrinho Pega ação Pega ação Pega ação Pega ação Viva Queijão Nós entende Razeita Chama Desde pequeno Pararará Sempre fui ganado Pararará Viciado Engano No mato O dia inteiro E quando o sol se esconde Aparece no dia Manteve Cheirando o cangote Tomando o corote O paredão Furando E eu dando O spinote Olha Cheirando o cangote Tomando o corote Os paredão Furando E eu dando O spinote Do nada Eu tô na Baquejada Olha Do nada Eu tô na Baquejada O vaqueiru Derruba Põe O vaqueiru Derruba Saia Do caminhão Desce os cavalos E sobe A cachorrada Do nada Eu tô na Baquejada Olha Do nada Eu tô na Baquejada O vaqueiru Derruba Põe O vaqueiru Derruba Saia Do caminhão Desce os cavalos E sobe A cachorrada O vaqueiru Derruba Põe O vaqueiru Derruba Saia Do caminhão Desce os cavalos E sobe A cachorrada É pra Balançar No paredão Seu pedrinho Pega só Xingou Xingou P, 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 P Chegou Chegou Estouro Stouro não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem quando chegar vai ver, fiz nossas balas Que o cheiro é mais que ter uma vida, caralho Mas ela é mó bagunçar, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada, a melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressado, às vezes estourado Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindado, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa fico sem dormir Quando lembra das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue e o dito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta, a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, sou vento de história Não sei se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressando Às vezes estarando Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Alde blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa fico sem dormir Quando lembra das tretas Na primeira gaveta De nossas fotos em toda parte do nosso planeta PSI com caneta Nós dois na belinita Vermelho sangue e eu dito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, somente de história E se eu ver se foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É possível O brilho E aí que menino Bota pra bater no pargão Chão Aí Agora eu convido na pista o cavaleiro é João Neto O pegadão que vem aí Vem representação do Arajá TNP Tô aposentando a minha cela E o meu cavalo O baio não vai mais correr O boi não vai me ver Mas na cancela Isso tudo Porque ela fez o vaqueiro sofrer Aquela de doce E a na beirada seca Que sempre gritava Quando eu derrubava o boi Me deixou Me trocou por outro amor Bandida Olha o que você fez com a minha vida Venho pra vaquejada Pra me apogar na bebida E nem a senha O locutor confirmo É zero boi na pista É zero boi no amor Bandida Olha o que você fez com a minha vida Venho pra vaquejada Pra me apogar na bebida E nem a senha O locutor confirmo É zero boi na pista É zero boi no amor É zero boi na pista É zero boi no amor Tô aposentando a minha cela E o meu cavalo Baio não vai mais correr O boi não vai me ver Mas na cancela Isso tudo Porque ela fez o vaqueiro sofrer Aquela que torcia Eu ia na beirada seca E sempre gritava Quando eu derrubava o boi Me deixou Me trocou por outro amor Bandida Olha o que você fez com a minha vida Venho pra vaquejada Pra me apogar na bebida E nem a senha O locutor confirmo É zero boi na pista É zero boi no amor Bandida Olha o que você fez com a minha vida Venho pra vaquejada Pra me apogar na bebida E nem a senha O locutor confirmo É zero boi na pista É zero boi no amor É zero boi na pista É zero boi no amor Se é João Neto, pegadão É sucesso, patrão Ei! Ei! Não quero mais quem só me quer na cama Agora eu mudei Eu tô querendo amar quem me ama Chega de beijo artificial De amor superficial De amor superficial Não vou mais aceitar Só o ideal Eu quero um amor de verdade E não de mentira Um amor que dure pra sempre E não só metade do dia Que acabe depois de uma rapidinha O vaqueiro cansou da cachorradinha Eu não sei o que você fez com a minha vida A minha vida E não só metade do dia 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 Eu quero um amor de verdade E não só metade do dia Eu quero um amor de verdade E não de mentira Um amor que dure pra sempre E não só metade do dia E não só metade do dia E não só metade do dia